Interessante, ela fala assim, olha, os golpistas esperavam controlar o Bolsonaro, mesmo sabendo quem ele é, um aventureiro fascista, um lúpio, como na Alemanha é nazista. Assim, reparar tal erro hoje passa necessariamente por Lula. Você acha que a burguesia irá se render ao ex-presidente Lula? Houve o manifesto dos banqueiros no fim de semana, Fernando Henrique Cardoso concedeu uma entrevista ontem, que saiu hoje no jornal Estado de São Paulo, dizendo, não, veja bem, o Lula é um político de centro, vai agradar todo mundo. Será que os golpistas de 2016, de 2018, irão recorrer ao ex-presidente Lula para livrar o Brasil do fascismo, genocida de Jair Bolsonaro? Não, eu não creio nisso, não. Eu acho que isso daí é tudo jogo de cena, é um jogo de cena necessário para encobrir as manobras que estão sendo feitas aí. E nós sabemos que, se houver algum setor, que eu acho que não há, eu tomo como parâmetro dessas coisas a conduta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes seria a ala esquerda desse bloco golpista. E o Ciro Gomes é profundamente anti-Lula e anti-PT. Até agora ele não deu sinal de que ele apoiaria o Lula. E no caso dele seria importante porque ele é candidato. Agora, vem o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um oráculo do passado, né? Vêm pessoas que não têm compromisso de Delfim Neto e falam alguma coisa, mas eu não vejo isso, não. E existe uma ala que é claramente contra, não faz nem esse namoro para enganar a plateia, que são os militares, né? Nós ainda não ouvimos a reação dos militares em relação à decisão do STF, né? Mas estão bem silenciosos, né? Já teria dado tempo, é estranho. Eles estão mais silenciosos do que de costume.